Mas é aspirado e carburado, é raizão cara Esse carro de roda deve ter uns 350 mais ou menos o cavalo Pra tirar na aspirada é só frente Rapaziada, esse aqui é o novo formato de vídeo A gente vai gravar toda a arrancada que tá rolando lá pra vocês Não vai ter comentário, vai ser o rolê no máximo O piloto falando do carro E é só curtir mano, coloca o fone que fica muito mais legal Pra vocês ouvirem os borrachões, os aceleros, fechou? E é isso aí mano, todo dia tem vídeo novo A nova programação tá indo muito bem Vai ter daily vlog, vai ter saída de evento Que a gente já tá gravando agora Mas esse vídeo aqui é o vídeo do Luan acelerando lá Tem vídeo do Alemão também, dando um borrachão maravilhoso Então assiste o vídeo até o final E se puder deixa o like, comenta aí que vai ajudar muito o canal, fechou? E ó, se liga na programação nova que vai aparecer agora Olha só as rodas, que coisa maravilhosa mano 200 AS3, 243 mano Contra 181, 202 Do Mustang, que da hora Bora, bora, dá uma licencinha aí gente Léo, por favor, obrigado Vamos embora Rapaziada, ó Falaram que a SS2 aqui, ó Tem mil cavalos, cara Vamos ver como que ela vai correr Ela vai correr contra o M5 ainda 272, 266 O que foi precisou de uma pista? Foi um Audi, acho Foi um S3 Foi, não? Foi um S3, você só puxou a brejo Eu vi isso todo, estourou a turbina, né? Está assinado É a turbina? Oh, sexo É a turbina, hein? É, geralmente é frotransport, irmão Aquela pessoa da cerveja aí, velho Saiu A brilha é muito torque, velho Não tem como E tinha quase nada de brejo Ele falou, vou segurar longe Ainda pra não voar, velho Não duro, porque o bagulho saiu do copo inteiro É nada que você vai puxar com a M2 É, rapazinho, vamos acelerar com a M2 do rapaz aí Vamos ver o que dá Agora é 400 metros só, né? Que surgiu de óleo a pista lá embaixo Eles estão esperando secar Então vai ser 400 metros a gente ciro o pé, cara Fiquei sabendo que os caras liberaram os 800 metros pra quem tem... Então, mano É, mano Sabe qual que é o foda? A caravanja é ruim de parar lá embaixo, mano Você imagina ainda com óleo na pista, mano? Já foi ruim pra eu parar a primeira lá Olha o tamanho dos pneus da frente O carro não para, velho Piqueninho O bagulho é pneu de bicicleta, dá um liga aí, mano Nossa, pior que é fininho o carro É, mano Eu não posso segurar no freio Eu tenho que ir friando bem de levinho E chamando no câmbio Se eu pendurar mesmo, ela arrasta, tá ligado? Caralho, velho Ah, uns 400 metros É, você é 400 metros de boa Ela passa uns 180, 185 Aí dá pra parar de boa, tá ligado? Caramba, o que você fez de preparação nela? Preparação eu fiz tudo o que deu aqui no aspirado, cara Tudo o que deu no aspirado? É Ela é carburada, não tem nada eletrônico aqui É distribuidor, é carburador Tem comando bom, cabeçote bom Pistão, biela Mas é aspirado e carburado, é raizão, cara Ele vem com 4 cavalos, mais ou menos Esse carro de roda deve ter uns 350, mais ou menos, o cavalo, cara Honesto, né? Aspirado É, pra tirar no aspirado é sofrência, hein, cara Nossa O turbo vem fácil, mas no aspirado é foda, cara Mas você deu uma carreta num Camaro, né? Eu deixei, então Ele tava meio de churumelos Que o carro dele é original Falei, não, eu te dou uma vantagemzinha no farol, então, né? Eu dei uns 2, 3 segundos pra ele Uma hora que eu enfio o terceiro lá no Perto dos 400 metros, passa passando Foi da hora, cara Foi muito louco, cara Sai fritando tudão, né? Sai fritando tudão Tem que sair com o pé bem levinho Senão ela lixa tudo, tá ligado, mano? Vai arrastando tudo A melhor parte de quando você puxa é os borrachão que você dá Ah, o barulho do bagulho é foda dos borrachão Não, você é louco, mano Eu tô com dó do pneu Se eu ficar segurando muito, vai acabar com o pneu, mano Custa 3 pau, par, macho Nossa Vamos ver o que vai dar com a bimizinha do rapaz Vai dar um pega legal M2 competition, esses caras é bom, né, mano? Dois tração traseira ainda É, vai dar uma briguinha, vai ser interessante Da hora, vamos ver Valeu Tem um wi-fi aí, senhor Já ia filmar você caindo aqui agora Achei que você ia... Esquece Ó, ó, você quer minha habilidade? Olha aqui, ó Caralho Entendeu? Entretemimento Entendeu? Olha, eu tento fazer isso aí, nem puderam Aí, ó, o alemão vai correr agora contra a M2 Presta atenção nesse carro aqui ligando, velho Vai, tudo isso aí? Vai, tudo isso aí? Caralho Que foda, velho Olha isso Grãalho 218, puta merda, velho Mano, que isso, velho Isso porque ele falou que não ia acelerar até os 800 metros, cara, 200 metros por hora de cara O cara tá tentando me atropelar ao vivo aqui Só o pezinho, vem cá Mas e o VTI, você não vai correr? Vamos correr, vou gravar o alemão e vou lá pegar Ah, da hora Nossa, que ignorância, né, velho Você vê que o carro só caminha de verdade na última parcial de 400 metros, mano 400 metros ele passa 202, que não é um absurdo com o dianteira, mano Mas na última parcial que despiroca mesmo a merda Nossa, é louco, velho Que da ó Não, 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 não O que é isso? 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 216 km por hora, caramba! É Paulo Camaro! O que é isso? 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 É o que é isso? O que é isso? O que é isso? 16 e passou 20 segundos Caralho, velho Nossa, 222 por gol, velho Rapaziada, se liga nessa BMW Tá bonita, né? Tá bonita, o que tem aí de preparação? É estágio 3, ó Tem intercooler, downpipe, intake Porte, que são 6,20 a mais Surge tank, andar de 100 Turbina Rolo, aí sim Dá pra mostrar o motorzinho ali? Tá que pariu Tá vindo quanto? De roda Tem que ter uns 490 Pouca coisa Pouca coisinha Graças a Deus Gente, coisa linda demais, cara Vamos ver se agora não falha É isso aí Vai dar bom É isso aí, falou Boa sorte aí Queimou a 335 Emocionou demais É isso aí É isso aí É isso aí Cara, quanto de potência que vem numa moto dessa? 600 cavalos Meu Deus, é você e Deus nessa Você tem que ter coragem É isso aí, boa sorte Tem coragem Vamos lá, expectativa Tirou a mão Esse carro aí, eu acho que ela tá beirando os seus 600 roda É diferente essa BMW, turbo trocada, hein? Preparado pela Avos, né? BMW 340, preparado pela Avos de Goiânia E é difícil ver esse carro assim nas ruas preparado Você não vê, é muito raro Ela é integral, olha lá Escape, turbo trocado, intake, tem tudo o carro do cara Muito top Vamos ver a passada dela Essa eu tô curiosa pra ver Junto com a RS6, olha que massa 340 é 4x4, com a RS6 é 4x4 340 mais leve, né? Estamos falando de uns 6 cilindros turbo Com V8 de turbo ali Sensacional, briga boa É, briga boa, vamos ver Vamos comparar aqui Boa Levou porque queimou a largada, né? Mas? Mas a RS6 passou mais, ó 240 por hora Mas assim, é uma briga bem Muito boa, massa Aí saí galera do dub O que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É rápido. Isso são em 802 metros, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.